e vejam isso pessoal olha o que que vai acontecer olha que lindo impressionante muitas pessoas me enviaram esse vídeo aqui através do whatsapp e me pediram para que eu pudesse postar aqui no canal então isto aconteceu numa pequena cidade de feira da mata na bahia que é divisa com estado de minas gerais e as nuvens formaram a imagem de uma cruz símbolo máximo do nosso cristianismo de onde também resplandecia esses flashes de luz então pelo que eu entendo aqui um pouco de edição esse vídeo ele não teve edições ele não foi cortado então por um acaso a pessoa viu o formato da nuvem em forma de cruz e resolveu fazer a filmagem e de repente apareceu esse flash de luz e se esse vídeo for realmente verdadeiro vai aparecer nos noticiários da grande mídia e o interessante que isso aconteceu na bahia onde nós vamos ter a primeira santa brasileira que será canonizada o anjo bom da bahia que é a irmã Dulce e eu vou deixar para vocês aqui um vídeo maravilhoso que me foi cedido pelo canal a serviço da rainha é um canal maravilhoso se inscrevam lá neste canal visitem esse canal com uma narração maravilhosa do meu querido amigo Dimas Miguel então eu vou deixar o vídeo sobre a irmã Dulce que para vocês é lindo demais a vida é uma luta contínua e esta deve ser alimentada pela fé tudo se torna mais fácil quando se tem fé não uma fé oscilante mas uma fé firme naquele que tudo pode e tudo nos concede quando confiamos irmã Dulce pois bem queridos amigos temos a honra de saber que irmã Dulce esta freirinha baiana hoje beata que dedicou sua vida inteira a Jesus através do atendimento aos mais sofridos aos pobres e que soube amar Jesus no irmão sabemos que ela será canonizada canonizada agora no dia 13 de outubro eu tive a graça de me encontrar com a irmã Dulce no dia 5 de setembro de 1990 em Salvador no hospital onde ela sempre estava presente hospital por ela fundado e tenho um testemunho a dizer para vocês muito importante eu estive ali no hospital Santo Antônio fundado por irmã Dulce no dia 5 de setembro de 1990 acompanhado de irmã Liliana por uma circunstância interessante irmã Liliana se feriu com uma tesoura cortou a mão e como Simões Filho onde ela morava era muito perto ali de Salvador ela resolveu então buscar atendimento lá no hospital e eu fui junto com a irmã Liliana eu tinha 20 e poucos anos na época quando chegamos lá irmã Dulce estava para atender um grupo de peregrinos que tinham ido visitá-la e aí ficamos após ela ter sido atendida o seu curativo tinha sido já feito na mão curativo da irmã Liliana então nós ficamos ali aguardando na capela duas coisas me chamaram muito a atenção primeira irmã Dulce não falava com ninguém antes de falar com Jesus ela passou por nós em silêncio absoluto se ajoelhou aos pés do Santíssimo Sacramento na capela do hospital ficamos ali observando por alguns minutos creio que uns 3 minutos irmã Dulce ficou primeiro falando com Jesus adorando Jesus e logo em seguida veio nos atender atender o grupo eu estava ali com a irmã Liliana e ficamos próximos desse grupo um outro ato que me chamou a atenção além dela nos atender com muita cordialidade com muita atenção o outro fato que me chamou a atenção é que a irmã Dulce em um dado momento alguém interrompeu a nossa fala dizendo que uma pessoa da portaria tinha saído e que não tinha ninguém para atender o que você e eu faríamos numa ocasião dessa se você tivesse posição de comando provavelmente você pediria alguém para ir no seu lugar não é? pois bem a irmã Dulce deixou tudo o que estava fazendo conosco e ela mesma foi atender estas pessoas que precisavam e que estavam entrando ali no hospital então ela fez ali o papel de atendente da portaria eu fiquei impressionado com isso guardo isso no meu coração até hoje eu tinha 20 e poucos anos na época como uma pessoa na posição de irmã Dulce poderia fazer aquilo como ela poderia servir mesmo servir no posto mais humilde ela que era a fundadora daquilo tudo então ainda hoje eu penso como pode uma pessoa tão próxima de Deus e também tão próxima dos irmãos eu confesso que essas duas coisas nunca me saíram do coração sempre me lembro dessas duas cenas o seu amor a Jesus na Eucaristia e o seu amor muito, muito intenso também pelos pobres os pobres que ela atendia pessoalmente muitas vezes quando ela estava ali fazia questão de conversar atender estar com cada um no seu sofrimento isso me impressionou muito mesmo caros irmãos irmã Dulce por tanto gesto de amor era conhecida como anjo bom da Bahia por todos os baianos e por todo o Brasil e logo em seguida a sua morte foi pedida a igreja a sua beatificação deu-se o processo onde ela se tornou venerável e logo depois no dia 22 de maio de 2011 ela foi então beatificada e a data da sua festa como beata passou a ser então 13 de agosto 13 de agosto é uma data importante para a irmã Dulce porque foi o dia em que ela fez os seus votos como freira seus votos perpétuos como religiosa e logo depois deu-se o início então ao processo de canonização canonização essa que será no dia 13 de outubro de 2019 é o segundo passo é o passo mais importante quando a pessoa se torna realmente santa diante da igreja no mundo inteiro pode ser venerada no mundo todo aqui nessas imagens vemos o arcebispo de Salvador Dom Murilo Krieger no dia 1º de julho de 2019 apresentando as pessoas presentes no santuário os fatos sobre a canonização de irmã Dulce e também o miraculado que recebeu a graça da cura por intercessão da irmã Dulce e que vai levá-la ao altar o baiano José Maurício este maestro baiano voltou a enxergar 14 anos depois de uma cegueira causada por um glaucoma ele havia descoberto esse glaucoma em 1992 e no ano 2000 perdeu completamente a visão em 2014 após sofrer também de uma conjuntivite e ao estar com muita dor pediu a intercessão de irmã Dulce pegou uma imagenzinha que ele tinha já tinha devoção a ela colocou essa imagem próxima do olho e pediu a ela que ele pudesse ter um alívio das suas dores nem a cura ele pediu e acordou depois enxergando então este que é o milagre atribuído a intercessão de irmã Dulce e que vai levá-la a honra dos altares um detalhe interessante que eu queria também compartilhar com vocês que me chama atenção é o fato do dia 13 ser o dia de Santo Antônio e irmã Dulce era muito devota de Santo Antônio e vejam que interessante ela que morreu no dia 13 de março portanto um dia 13 ela que passa a ser conhecida e venerada como Beata no dia 13 de agosto e agora sua canonização que também é marcada para um dia 13 então sem dúvida Santo Antônio aí com irmã Dulce muito próximo canal Youtube Lina Luz Oficial inscreva-se e aperte o sino de notificações assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular e eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal você vai gostar muito porque este canal ele faz a diferença na vida das pessoas deixe o seu like o seu pedido de oração ou o seu comentário e o mais importante compartilhe e o seu like